Eu sou o professor Lindenberg, vocês vão conhecer Mauro Miller. Pra toda essa equipe que trabalha comigo aqui no Som Iguaçu, também, um feliz 92 e até o ano que vem, tchau! Ô seu, já tô de saco cheio! Mas não tá de saco cheio de levar fila muito doente, então eu te ajudo pra cacete! Gosto de um som esqui depois de ter enfeitado, não, vem pedir desculpas, não te pertencia, não lhe devia ser tocado! Exalência, exalência, exalência! Por favor, não me desgraça! Não me desgraça, exalência! Mas o que foi? Ah, aquela viúva! Ela tem um parafuso a menos! Ela mentiu quando disse que eu mandei a sua e tal! Ah, que viúva? O senhor não viu nenhuma viúva? Mas que viúva? Nenhuma! Nenhuma! Não, o senhor acaba de participar da pegadinha do prefeito! Ficaria só pra descontrair isso, hein? Te peguei! Volante! Coletiva é a oitava cidade mais visitada pelos brasileiros para fazer turismo! Caralho, saí da pepina, hein? O que você tem aqui nessa cabeça de dentro? Não, não! Pô, do mentira ali! Já tá vendo que entra ar aqui dentro, ó! Meu Deus! Não pode entrar ar aqui nessa câmera! Desculpa aí! Estamos começando o programa! Alô, torcida! Estamos de volta aqui com o Show de Bola! Imagina você! Meia dúzia de atletas com mais de 2 metros de altura se metendo numa confusão! E como é possível continuar na área fazendo o que ama? Aliás, o que o Pelé sabe fazer muito bem depois que parou de jogar futebol, né? Administrar a carreira! Ah, eu não aguento mais! Eu quero os números! Os resultados! O mercado! Investimento! Tio João! Relaxa! Nossa! Pra alguns a luta nunca termina! Eu acho que nem sei mais onde começa! Mas e se essa for a chance de mudar esse país? Claro! Criando uma versão moderna do Jango de saia! A economia é diferente daquela época! Parece sangue! Uns ditados populares! Bom filho, a casa torna! Peraí, não é o final daquela parábola do filho pródigo? Matias, onde é que você... Matias! Onde é que você vai? Matias! Então, ela é a minha neta, sabe? Tá bom! Tá bom! É lógico que tá bom, né? E ela faz essas coisas assim de falar muito alto, sabe? Cara, é o seguinte! Eu tô lançando um livro chamado Contratempo, entre contos e poemas! Esperando o verão e o Papai Noel! Tchau! 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 Eu fiz a música do Wilson E do irmão dele, o Dalton Você conhece? Wilson e o Dalton? É Wilson e o Dalton Wilson e o Dalton Baby I can't live Wilson e o Dalton Como você tem passado Eu vou fazer uma música Que é a música do Mauro Você conhece a música do Mauro? Ei Mauro Mauro Do país tropical Abençoado por Deus E bonito por natureza Mas que beleza Tchau 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 Tchau.